O mês virou e ainda tem alimentos na dispensa da Fabiana. Cena rara de acontecer. Essas compras do mês é uma compra praticamente básica. Agora deu uma melhorada, que deu uma baixadinha para a dona de casa. Por aqui os custos com o supermercado chegam a R$ 1.500 por mês. Além dela, outras três pessoas compartilham os alimentos. Eu sempre vou sozinha, para ter uma economia melhor. De vez em quando as meninas, minhas filhas vão comigo, aí pegam algo diferente, né? Aí sempre o valor aumenta um pouco. Passa de R$ 1.500. Passa de R$ 1.500. E R$ 1.600 e pouquinho dá uma subidinha. Segundo a Associação Brasileira de Supermercados, o consumo nos lares brasileiros cresceu pouco mais de 1% nos dois primeiros meses do ano. De um lado, a gente tem o aumento de renda da população. A gente teve, pelo segundo ano consecutivo, aumento real do salário mínimo e a queda do desemprego. Então, além de um outro ponto, que eu sempre procuro também frisar, é a constância. E para os beneficiários do Bolsa Família, os valores que são programados para que eles possam retirar naquelas datas, tem permitido que eles se programem cada vez melhor. Segundo a pesquisa, os itens que tiveram mais queda no mês passado foram a carne vermelha, o pernil, o óleo de soja e a farinha de trigo. E geralmente, quando itens mais caros caem de preço, as famílias aumentam mais o consumo do mês, já que sobra mais dinheiro. Quando sobra, a gente investe em outras coisas. A expectativa para este ano é de um aumento de 2,5% no consumo das famílias. Essa dona de casa já começou o mês fazendo compras e reclamou dos preços de produtos indispensáveis, como arroz e feijão. Não dá para faltar o arroz, a batata, as verduras, a carne. Então, tudo assim, não dá para faltar e tudo está caro. Principalmente o arroz, né? O feijão está caro, o óleo está caro.